Olá galerinha, seriam todos super bem-vindos aqui no meu canal, no canal da Marisol e hoje trago mais uma receitinha muito saborosa aqui para o meu canal, viu pessoal? Hoje estarei fazendo um arroz de mortadela, isso mesmo gente, um arroz super saboroso, muito econômico, viu galera? E com a mortadela. Então, para esse meu arroz, o que eu vou estar utilizando aqui? Vamos para os ingredientes, gente. Eu vou precisar da mortadela cortada assim, tomate cortadinho, cenoura também cortada assim, vou precisar de cebola picadinha, açafrão, sal, óleo, alho, né galerinha, picadinho assim ou amassado, viu gente? E extrato de tomate e também cheiro verde e cebolinha à vontade, viu gente? E claro né galera, o meu arroz. Agora eu vou lavar esse arroz e vou mostrar para vocês como é que eu faço esse arroz de mortadela, gente. Então pessoal, eu vou mostrar agora para vocês como é que eu faço o arroz de mortadela ou arroz com mortadela, tá? Eu já liguei aqui o fogo, né? Para aquecer a minha panela. Primeiramente eu vou estar acrescentando aqui, desculpa o meu câmbio da minha, tá gente? O óleo, né? Agora eu vou acrescentar, pessoal, a minha mortadela cortadinha, né? Vai ficar bem legal esse arroz, viu gente? E lembrando que é um prato assim, uma receita bem econômica, né? Em época de crise, vale a pena você estar acrescentando, gente. Vou acrescentar a minha cebola, porque não tem problema, tá gente? Vou deixar dar uma fritadinha básica para depois estar colocando o meu alho também, viu gente? Agora eu vou acrescentar o alho, né? É muito fácil, gente, essa receita não tem como você errar. E, gente, vou estar acrescentando açafrão, açafrão, assim, vou estar misturando aqui, super. Muito cuidado para a sua panela não queimar. Essa minha panela aqui é muito quente, né? É a panela mais legal para estar fazendo, né? Ok, já coloquei aqui o alho, a cebola, né, galerinha? Agora, pessoal, o que eu vou estar colocando aqui nesse meu arroz aqui, com a morta dela. Eu vou estar acrescentando aqui, já tenho aqui o meu arroz já está lavado, né? E já posso estar colocando aqui na minha panela. Vou dar uma misturadazinha, né? Bem legal. Agora eu vou colocar o restante dos ingredientes. Vou colocar aqui a minha cenoura, o tomate, né? A cenourinha aqui também. Eu tive que mudar de panela, porque aquela panela, ela é muito fina, galera, muito fina, peça para cozinhar. E eu já coloquei, né, esses ingredientes. Agora eu vou colocar aqui o sal, viu gente? E colocando o sal, eu vou estar acrescentando aqui esse extrato de tomate. Isso mesmo. Vou acrescentar uma pimentinha à vontade, né? Agora eu vou misturar isso aqui. Muito cuidado para não pegar na sua panela, né? Vai ficar super legal esse arroz, gente. Agora, pessoal, estarei acrescentando o cheiro verde e a cebolinha, viu gente? Ok? Feito isso, pessoal. Olha só. Já coloquei a água para ir estolvendo, para adiantar, né? Só dar aquela misturada bem legal. Agora eu vou colocar aqui a água, tá gente? Vou tampar e já já volto para mostrar o arroz pronto. Então, galerinha, voltando aqui, o meu arroz já está no ponto. Olha só como ficou bonito aqui o meu arroz de mortadela, viu gente? Olha só que belezura, galerinha. Agora, pessoal, eu vou montar aqui o meu pratinho e já já volto para mostrar para vocês e para estar finalizando aqui o meu vídeo, viu gente? Então, gente, já montei aqui o meu pratinho, viu galera? Ficou desse jeitinho, fica super bonito. Olha só que maravilha, né? Olha só. Se você for fazer essa receita e quiser um arroz mais soltinho, galerinha, é só dar uma reduzida na quantidade de água, viu gente? O meu ficou do jeito que eu gosto. Ficou desse jeitinho aqui e fica super, super saboroso e um cheiro muito bom. Agora, para finalizar, galerinha, eu vou estar colocando aqui um pouco de queijo ralado que é a gosto, só porque a Mari gosta de queijo ralado, viu gente? Desculpe pela imagem porque já está de noite, né? E à noite o meu celular não é lá essas coca todas, né gente? Não é lá essas coisas. Olha só, gente. Então é isso, galerinha. Esse foi o meu vídeo de hoje. Arroz de mortadela. Super, super gostoso, muito legal mesmo, viu gente? E super fácil de fazer. Vamos combinar, né galerinha? Então, galerinha, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like aqui, o seu super joinha para fortalecer aqui a Mari Sol, viu gente? O canal da Mari Sol, né? E lembrando, vocês que ainda não são inscritos aqui no canal, se inscreva pessoal e não esqueçam de ativar o sino de notificações. E se possível, compartilhe esse vídeo para que vocês possam estar ajudando aqui com a divulgação do meu canal, viu gente? Então, até o próximo vídeo e bom apetite!